Obrigado. Obrigado. Então, já chegaram? Estás fixe? Sim. Não estava aos pés de chegar a casa nesta viatura, mas sim, estou fixe. Oh Bruno, e preferes ir para o teu quarto ou ficares aqui? Eu acho que prefiro ir para o quarto, pai. Lá, estou melhor. Eu já lá vou ter contigo. Tu estás bem? Agora estou. O teu irmão está a recuperar e já o temos cá em casa connosco. Precisas de ajuda com alguma coisa? Não, obrigada. A casa está a precisar de uma limpeza, mas... Vamos esperar até o teu irmão estar melhor. Neste momento aquilo que ele precisa é de paz e sossego para recuperar. Pode ter que o teu irmão curte. Não, não. Não, não está tudo. Ela vai ocupar e... E eu preciso chegar para mim.